Olá povo de Deus, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, São Timóteo e São Tito, terceira semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta de Timóteo, 1 de 1 a 8, Lucas 10 de 1 a 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti de dia e de noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Lloyd, e tua mãe, Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergões do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É bastante aceito que esse texto não é de próprio punho do apóstolo Paulo, mas sem sombra de dúvidas representa bem seu pensamento. Por isso disse que se trata de um testamento do apóstolo escrito pela escola paulina no final do primeiro século. Timóteo acompanhou o apóstolo em várias empreitadas missionárias, destacando-se como seu fiel escudeiro. Por isso, o testamento em que se constitui essa segunda cartinha é recheada de frases muito afetuosas, como o querido filho. Paulo sublinha também a continuidade entre o seguimento de Jesus e a fidelidade à lei hebraica, que viveu e pregou. O mesmo sucede com Timóteo, filho de pai grego, mas iniciado ao cristianismo pela sua avó e pela sua mãe, ambas hebreias. O autor da carta acentua também o carisma de pastor de almas, personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo, através da imposição das mãos. Em todo o texto domina o testemunho dado a Cristo por Paulo nas diversas e difíceis provações por que passou, e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus. Como não destacar a frase, reaviva o dom de Deus que recebeste? Exatamente algo que precisamos manter sempre vivo na nossa vivência cristã. Recebemos a fé como um dom que precisa ser reavivado. Às vezes, cuidamos de reciclar um monte de coisas e deixamos a fé guardada como se fosse uma peça de museu. Padecemos de excesso de passado, pouco do presente, nada do futuro. Assim, não nos habilitamos para poder cantar com o Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé e não estacionar com fé, pois ela é dinâmica. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Lucas 10, 1 a 9. O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer lugar em que entrar, dizem primeiro. A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. O dinamismo da missão exige muitos discípulos. Por isso, além dos doze, Jesus também envia outros setenta e dois, expandindo assim o campo a ser evangelizado. Porém, a obra de Jesus está internamente aberta e realiza-se através de muitos discípulos. Os doze continuam a ser o fundamento de toda a missão da igreja. Mas, juntamente com eles, e depois deles, Jesus escolheu outros, muitos mais. A Mércia é grande e os trabalhadores acabam sempre por ser poucos. Por meio de muitos discípulos, a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à sua plenitude na grande meta da ceifa escatológica. A missão não comporta caminhão de mudança. Quando se junta muita trália, fica difícil ter agilidade para atender às diferentes demandas missionárias. Imagine se cada vez de mudar de campo de missão, tivéssemos que contratar uma empresa especialista em mudança. Infelizmente, não é tão fácil sair de nossa zona de conforto. Jesus, com muita precisão, dizia Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Conheço até seminaristas de hoje que já têm coleção de casulas, barretos com pompom e outras alfaias eclesiásticas. Cada vez que me deparo comigo mesmo, percebo como longe estamos de viver segundo os ditames do evangelho. E ainda vale destacar que Jesus nunca iludiu seus discípulos quanto às dificuldades que encontrariam na missão. Disse-lhes Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Portanto, missão não é passeio, muito menos turismo. Celebramos hoje São Timóteo e São Tito. O primeiro nasceu em Listra. Sua mãe era hebreia e seu pai era grego. Colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial. O apóstolo o colocou à frente da igreja de Éfeso. O segundo, São Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta. Um beijo no seu coração.